Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um dia corrido pra fazer almoço e como que eu já deixo algumas coisas adiantadas pra me ajudar no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá? A carne moída, ela tá só com tempero, alho, cebola bem picadinha e sal. Então, eu faço as bolinhas e coloco aqui. Eu não ponho ovo, eu não ponho nada pra ela ficar mais magra possível, tá? Aí eu coloco nessa assadeira e depois eu levo ao forno. Ali está um pouco enjoadinha, então não vai ter como eu mostrar passo a passo pra vocês. Mas o jeito que eu vou falar vai dar pra vocês entenderem, tá? Temperou a carne moída, faça as bolinhas e coloque na assadeira. Depois leva ao forno até você perceber que ela tá selada. Se você sentir alguma dificuldade pra modelar as bolinhas, você molha a mão. Eu não coloco nada, eu não coloco ovo, eu não coloco farinha, eu não coloco nada. Aqui só tem carne moída, igual eu falei pra vocês, tá? Essas duas bolinhas, elas sobraram. Eu vou congelar porque o Felipe tem muita dificuldade de comer carne. Então, se for um bife, se for uma carne de panela, ele não come. A mel já come. Então, eu vou congelar isso aqui, essas duas que sobraram, pra um momento em que ele não tiver a opção, ele poder comer. Enquanto as almôndegas vão ao forno, eu vou fazer o molho de tomate. Vou fazer o molho de tomate, eu coloquei aqui três tomates grandes, meia cebola e três ou quatro dentes de alho picadinho, tá? Picado assim, cortado. Então, eu coloquei aqui, bato já tudo junto. Então, já tá o tempero e o tomate. Aí, esse aqui é o mixer, né? E ele é triturador. Eu tô usando a parte do triturador da Britânia e que eu gosto muito, tá? Super indico. Nossa, eu uso demais aqui em casa, inclusive pra fazer bolo. Então, eu vou ligar aqui. Tá vendo, isso aqui é uma hélice que você tira pra higienizar. Isso que eu gosto desse triturador. E ele fica assim, muito líquido, ó. Por isso que eu não gosto de pôr a semente, tá? Eu tiro a semente do tomate. A semente você pode guardar pra depois pôr em sopa, em outro molho e tal. Então, eu tiro quase tudo. Eu tiro uns 95% da semente. Então, é isso. Agora, eu vou colocar tudo. Eu só ponho o óleo e refogo, porque já refoga tudo junto. Isso aqui é quando eu estou com pressa, tá, gente? Quando eu não tô, eu frito os temperinhos tudo normal ali e coloco só o tomate. Mas, quando eu estou com pressa, eu fiz tudo isso da Alice. Eu fritei um pouquinho da carne moída, temperadinha. E já coloquei água. Enquanto levanta a fervura, eu vou descascando as batatas. E como eu sou prevenida, eu já tenho uma cenourinha aqui que foi triturada no triturador. Esse da Britânia aqui que eu mostrei pra vocês na mesma parte que eu triturei o tomate. Então, ontem, como eu fiz saladinha de cenoura, ao invés de ralar, eu faço isso, ó. Aí, eu já deixei um pouquinho pra acrescentar na sopinha dela. Então, eu já vou colocar essa lá pra ir cozinhando, enquanto eu descasco as batatas pra acrescentar depois. Foi 15 minutos, menos de 15 minutos, ela já tá seladinha. A gente põe no forno só pra não desmanchar depois no molho, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho, porque meu molho não tá pronto. Então, eu vou deixar mais um pouquinho. Vou refogar as coisas em óleo muito quente, tá? Por quê? Pra não sujar muito as paredes. Não tem necessidade. Então, você pode perfeitamente não deixar o óleo esquentar muito e refogar do mesmo jeito, tá? E outro segredo é você tampar a panela. E outra coisa que eu faço é usar a panela bem grande, ainda que o molho seja pouco. Por quê? Porque espirra menos no fogão. Então, são dicas, assim, simples que você... É... Que te ajudam, né, no dia a dia. Tem dia que eu termino de fazer o almoço, ó, não tem espirro de nada aqui, tá? Por quê? Porque eu coloquei uma panela grande, que se você colocar uma panela pequena e o molho ficar até aqui, a tendência é dele espirrar pra fora. E outra coisa é você colocar muito quente, sobe muito vapor pra cima, suja tudo, suja o fogão. Ó, não espirrou nada aqui, ó. Claro, um pouquinho espirra, que a gente não vê. Mas facilita bem o trabalho depois, na hora de limpar o fogão. As almôndegas... Agora é a hora de pôr as almôndegas no molho. Então, eu vou pegar aqui. Esse pegador não é muito bom. Ó, elas já estão seladas. Agora elas vão cozinhar. Não precisa assar muito pra ela não ficar muito crocante, né? Ela tem que ficar macia. Pelo menos eu gosto assim. E eu não frito, gente, tá vendo? Não precisa fritar. É prático. Quando você assa assim no forno, faz no forninho, no forno convencional, elétrico, você vai sujar menos o seu fogão, né? Você vai evitar ficar comendo fritura. E fica tão gostosa quanto. Aliás, ela fica até mais macia. Agora é só esperar. Quando eu perceber que ela tá bem cozida por dentro, eu desligo o fogo. Se precisar, eu acrescento um pouquinho de água. O molho feito só com tomate, ele não dá aquela consistência, né, gente? Igual o molho artificial, né? Digamos assim, industrializado, né? Mas a gente não se importa com isso. Tá? Pra nós, tanto faz. Agora é abaixar o fogo, tampar a panela e esperar as almôndegas ficarem no ponto. Enquanto isso, eu vou terminar de descascar minhas batatas pros legumes da Alice. Acrescentei a batata, né, aos legumes da Alice. Agora eu vou colocar a couve, tá? A couve aqui, ela já está lavada, esterilizada, cortada e congelada. Eu já deixo assim no saquinho, eu tiro a quantidade que eu quero e acrescento lá. A couve já está aqui na panela, tá? Já coloquei a couve e agora eu vou botar na pressão pra cozinhar mais rápido. Já volto. O feijão eu já deixei ele congelado e temperado. Aí ontem à noite eu desci ele pra geladeira, então agora ele tá no ponto de fazer. Eu poderia pôr numa vasilha e só esquentar no micro-ondas, mas pra ficar mais, às vezes eu faço isso. Aliás, a maioria das vezes. Mas hoje eu vou dar uma refogadinha nele, tá? Esse feijão não é um feijão muito bonito, eu não achei ele muito bonito. Ele era meio sujinho, eu tive que escolher bem, lavar bem. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu já deixei a panela aqui esquentar, sem óleo, sem nada. E agora eu refogo o feijão. Lembrando-se que eu não deixo a panela esquentar muito. Com óleo ou sem óleo, só se eu errar. Às vezes a gente erra e passa do ponto. Mas eu não costumo deixar pra não fazer sujeira no fogão mesmo. Porque o segredo aqui pra ele ficar gostoso vai ser dar essa refogadinha e depois deixar ele ferver bastante. E super mamãe, consegui. O feijão já tá aqui, a comida da Lúcia já tá ali, a nossa mistura já tá aqui, o arroz é só esquentar e a salada. E a salada já tá aqui. Vou só colocar no recipiente, tá? Aqui tem tempero no fundo com azeite, cenoura e pepino, tá? Não tinha folha, se tivesse rúcula ou alface eu teria colocado aqui e já está pronta a minha salada. Ai gente, desculpa aí o barulho da televisão, não tem ninguém assistindo, mas deixa eu aplicar. Pessoal, 11h30 agora, esse barulhinho é da panela de pressão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou montar a mesa agora, vou distribuir a salada, as coisas e vou lavar a louça. E a hora que meu marido chega o almoço tá pronto, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijão, tchau!